Alta Vista, Benficição, Turilândia Brasil, Apiguaçu, Porco Rico, Serrano, Terimirim, Bequimão, Piena já está aqui ao meu lado, Presidente Sarney, Alcântara, Antes, Cururupu, Tem mais alguma aí? Cajapió, Matinha, viu meu amigo aí, Matinha, São Pedro, Turiaçu, Turiaçu, não gostaria de vocês terem esperanças de novo, se viessem para aqui, assim está mais comigo, falando. Então, com o Cedral, aí, é isso, está todo mundo, eu fiz questão de estar aqui hoje, presente, com a maioria do meu governo. Aqui está presente o nosso vice-governador, o governador João Roberto, que vocês conhecem bem, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi governador, foi senador, e hoje é o meu vice-governador, que tem me ajudado muito nesses dez meses, praticamente dez meses de governo que estamos à frente aqui no estado do Maranhão. O prefeito Zé Arlino, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua hospitalidade, e por essa recepção, eu sei que Piena é um município, que é um município, como dizer assim, pátria aqui da República da região, é um município com a sua hospitalidade mais uma vez. O D. Ricardo, que aqui esteve, mas que não pôde ficar, vem trazer as boas-vindas aqui à nossa comitiva. Eu agradeço também os deputados federais que aqui se encontram, que vieram, que é o deputado Sarney Filho, que aqui também é votado na região, é um representante da região e que tanto tem ajudado o município e a região. E o deputado Oscar Luiz, que também nos prestigia nessa solidariedade, que também tem ajudado o Maranhão, está lá hoje, presente, ali, que também representa também a região e que tem nos ajudado no mundo. O deputado estadual penal, Jorge, também, que aqui está presente, e inclusive uma dessas vendas que eu assinei é o deputado penal, Jorge, aqui para Pinheiro. Quero agradecer o deputado estadual do Carmo Durato, que hoje é secretário de Saúde, que vai ser presente. O deputado não é da região, mas ajuda a região. O deputado Rebúlio Doutrinho também é daqui da Baixada. O deputado disse por nós que está tendo um trabalho. Eu quero saudar também os vice-prefeitos, eu quero também os vereadores, o presidente de Câmara, os ex-prefeitos, ex-vereadores, as lideranças políticas, as lideranças comunitárias, todos vocês. E, enfim, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui presentes que é muito bom esse apoio de vocês nas ações do nosso governo. Mas eu gostaria de fazer uma reunião do programa Viva Gente. O programa Viva Gente, ele é composto por vários outros programas. Ele é composto pelo programa Viva Meu Primeiro Emprego, que aqui já funciona. Meu Primeiro Emprego é um programa que eu tenho desde o meu primeiro mandato. É um programa de treinamento para mim. Então já vai fazer o bem com o Viva Luz e o governo do Estado paga a conta daquelas pessoas, mais humildes, mais pobres, que a gente precisa também cuidar dessas pessoas. O Viva Casa, nós lançamos também esse programa. A substituição, nós vamos tirar a casa de taipa, vamos colocar a casa de tijolo, vamos tirar a palha e colocar a teia. E vamos fazer também um banheiro. Nós estamos dando carros novos. E aqui estão as chaves que eu quero entregar para cada prefeito, mas viatura, uma viatura para cada município. Não, 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 não. Cadê a nossa chave, por favor? Vamos trazer a chave aqui? Bora. Então, vamos lá. Prefeito, prefeito Pires, vamos levantar primeiro. Nós vamos deixar... Três, a senhora de partida. Novas. Novas. Decimão. Prefeito, decimão. Chave, a pintura. Palmeirândia. E... Pedro Rosário. Aplausos. Aplausos. Temos a presidente da Câmara Municipal da cidade de Pedro do Rosário, Dona Terezinha. Dona Terezinha, como é que vocês recebem, a partir de agora, uma nova viatura para facilitar o trabalho da polícia e da segurança do município? É, com muito carinho, muito amor, a gente está recebendo essa viatura, que, na verdade, o nosso município precisa, porque é um município de 23 mil habitantes, se, na verdade, a gente não tinha viatura para fazer o nosso trabalho. Há só uma, ainda é pouco, mas, graças a Deus, a gente tem essa viatura, exatamente para fazer o nosso trabalho, que o nosso município precisa, com a ajuda do nosso prefeito Arno Boge, a nossa governadora Rosiana Sarney, nós recebemos, assim, com muito amor, muito carinho. Além da viatura, a nossa estrada, na verdade, não vai até Pedro Rosário, mas, pelo menos, já começou a fazer, ruim é não começar, mas eu conversei pessoalmente com ela, junto com o nosso prefeito, e ela falou que a nossa estrada vai sair, e vamos, no governo Arno Boge, vamos inaugurar, realmente, a estrada de Pedro Rosário. Quantos quilômetros são de Pinheiro até Pedro Rosário? São 64 quilômetros. O que vocês vão fazer agora, no período do inverno, quando a estrada vai ser recuperada só até o Paraíso? Qual a dificuldade para vocês na administração? É difícil, mas só que ela nos prometeu que não vai deixar a estrada ficar em Itafregal, porque ela vai, realmente, continuar, não sendo, realmente, no asfalto, mas as máquinas vão dar manutenção na estrada, até Pedro Rosário, nós não vamos ficar isolados. Perfeito, como é que o senhor recebe a nova viatura para o seu município? Rapaz, é uma coisa que a gente já esperava há muito tempo, eu já vinha pedindo, 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 e até pelo mal usado eu já estava apitando. Mas fizeram mais umas compras de algumas viaturas novas, e graças a Deus saiu uma para cada município, teve um município maior que pegou duas, três, e graças a Deus vai desenrolar um pouco o trabalho da polícia no nosso município. Como é que está o plano de governo para esse 2010 em Pedro Rosário? O plano de governo meu, desde o dia que eu comecei, é só um, é só trabalhar, 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 trazer escolas e pagar em dias, melhorar o salário do professor, agora mesmo nós fizemos um feito muito bonito lá, e o professor que tem uma matrícula chegou a receber até 3.420 reais de abono, e quem entrou na matrícula recebeu 6.840 reais, fora 13º, e outra gratificação que eu já tinha feito lá pelo meio do ano de 500 reais. Como é que está o fundo de participação do município? O fundo de participação, nós tivemos uma perda no ano passado em torno de uns 20%. Este ano, se não melhorar, eu já me adaptei mesmo, eu não recebi quase nada, ainda vou levando como pode, mas dá para mim fazer uma estrada de 15 quilômetros, com esse fundo mesmo achatado, fizemos essas estradas, fizemos o reparo de muitas pontas, e fizemos muitas pontas novas, boeiro, para ligar o nosso município até Araguanã, e a estrada nova eu liguei o município até a fronteira com Viana. Saúde, como é que está? A saúde não está como eu queria que tivesse, mas realmente está melhor, eu estou também ganhando uma ambulância, temos duas ambulâncias no município, depedrada mesmo, que eu consegui ir recuperando para poder rodar esse período aí. Mas temos muito remédio, graças a Deus, temos uma secretaria de saúde também com bastante medicamento, temos a farmácia básica com bastante medicamento, temos médicos diariamente no município, quando falta algum, mas não é porque eu não quis que tivesse, é porque o médico também adoece, e tem dia que eles chegam com essa justificativa, que não foi porque estava doente, mas é que é uma maneira, o município com pouco que tem na saúde, está dando para pagar os médicos, para que tenha todo dia um metro na cidade. Apoia a agricultura no município. A agricultura agora, a gente comprou 5 mil quilos de semente, mais de 2.500 quilos do estado, e estamos distribuindo a semente de milho, e agora nós vamos distribuir de arroz, e fiz também a raspagem de 604 quilômetros de estrada e abri duas estradas novas no nosso município, mesmo que seja trafegável só no período da seca, mas que já ajuda o produtor rural a escolher os seus produtos até a nossa sede.